Posso te pedir para falar um pouquinho de Porto? Claro que sim, eu acho que não há qualquer problema. Porto, essa é uma fase, é uma foto que está estampada lá no museu por algumas vezes, eu já fui visitar algumas vezes. Como é essa relação de amor com esse período? Eu sempre tive um carinho muito grande pelo futebol. Independente do clube no qual eu estivesse a defender, a valorizar e representar, eu sempre tive algo muito especial pelo futebol. E eu acho que ter algo especial pelo futebol é você saber respeitar também os adversários. E graças a Deus, mesmo até hoje, mesmo que não goste dos clubes no qual eu passei e que faço questão de dizer que torço, no sentido, inclusive, de que eles estejam bem, eu sempre tive o respeito do outro lado também. Claro. E tive um episódio, não só no Brasil, mas como aqui em Portugal também, dos grandes rivais dos clubes no qual eu defendi, passarem por mim e falaram assim, você, pai, você é o único que eu respeito ali dentro. E eu achei isso interessante. Isso não é fácil. Não. Não é fácil. Eu achei interessante. E ao mesmo tempo eu respeitei a opinião das pessoas em casa. Falei, eu agradeço, tenho mesmo muito carinho, você vai torcer pela sua instituição e eu pela minha. E vamos ser amigos daqui para frente. Vamos embora. Então, eu até vou dizer, eu, em trabalhando com futebol no Brasil, por várias vezes quando eu encontrei o Elton em estádios de futebol, eu sempre vi o Elton fazendo foto com o torcedor de time que ele não jogou e que era rival. E por várias vezes, eu até, duas vezes no Maracanã, assim, no Anel do Maracanã, eu não cruzei com ele ali. É isso mesmo. É muito difícil isso acontecer. Sim, sim.